Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo ponto de tricô. É um ponto super diferente. Fica muito bonito e também é muito fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem. Esse é o lado direito da peça. Fica com esse formato em V em toda a peça e do lado avesso da nossa peça nós temos esse desenho aqui. Todo em cordões de tricô que também fica um avesso muito bonito. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa lã para fazer a amostra com vocês. A tex dela é 500 e eu não vou utilizar uma agulha número 5 milímetros. Mas vocês podem trabalhar com qualquer tipo de lã ou fio que vocês desejarem. Também com agulha que vocês tiverem em casa. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o gostei. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá para o nosso passo a passo. Esse ponto ele é múltiplo de 6 mais 4. Então nós vamos colocar na agulha de 6 em 6 pontos até atingir o tamanho da peça desejada e depois adicionamos mais 4 pontos. Então múltiplo de 6 mais 4. Para fazer essa amostra eu vou colocar na agulha 22 pontos. Depois de colocar todos os pontos na agulha. Nós vamos começar o trabalho tirando o primeiro ponto sem fazer dessa forma. Apenas passando de uma agulha para a outra. Agora nós vamos trabalhar 3 pontos em ponto tricô. 2 pontos em ponto tricô. Ficamos com 4 pontos iniciais contando com esse ponto de borda. Agora vamos trabalhar 2 pontos em ponto meia. 4 pontos em ponto tricô. 4 pontos em ponto tricô. 2 pontos em ponto meia. 4 pontos em ponto tricô. Agora fazemos 2 pontos em ponto meia. 4 pontos em ponto tricô. E finalizamos com 4 pontos em ponto tricô. Ficando dessa forma a primeira linha do nosso trabalho. nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer e todos os outros pontos nós vamos trabalhar em ponto tricô. Dessa forma até o final. Agora nós temos o trabalho dessa forma. vamos trabalhar a terceira linha. Então tiramos o primeiro ponto sem fazer e agora nós vamos trabalhar 2 pontos em ponto tricô. E nós ficamos com 3 pontos aqui no início da nossa linha contando com esse primeiro que tiramos da agulha sem trabalhar. Agora nós vamos começar a tricô. Então aqui nós vamos trabalhar pegando esse segundo ponto. Vamos pegar ele aqui e vamos tirar da agulha pegando por frente do trabalho. Aquele ponto nós colocamos na agulha e esse recolocamos também. Agora vamos trabalhar ponto meia nos dois pontos. Dessa forma deixando os dois pontos trançados. Agora nós vamos trançar esses dois pontos também. Mas pegando aqui por trás do nosso trabalho. Então tiramos aqui esses dois pontos da agulha. Recolocamos eles. e agora trabalhamos ponto meia nos dois pontos. Ficando um ponto trançado deste lado e outro ponto trançado deste outro lado. Tá formando aqui um V. Agora vamos fazer dois pontos em ponto tricô. Dessa forma. E vamos trançar novamente. Então pegamos aqui este ponto. Tiramos da agulha. Colocamos aquele outro na agulha novamente. E este também. Trabalhamos ponto meia. Agora vamos trançar pelo lado de trás. Ficando dessa forma. Agora vamos trabalhar dois pontos em ponto tricô. E já trançamos novamente. Então tiramos aqui o segundo ponto e o primeiro. Recolocamos os dois. E tiramos em ponto meia. Agora aqui por trás vamos tirar o segundo ponto e o primeiro. Trançamos os dois. E trabalhamos em ponto meia. Os três últimos pontos da linha trabalhamos em ponto tricô. Finalizando assim a terceira linha do nosso trabalho. A quarta linha tiramos o primeiro ponto e todos os outros nós vamos trabalhar em ponto tricô. Dessa forma até o final. Na quinta linha nós temos o trabalho dessa forma. E agora tiramos o primeiro ponto sem fazer. Vamos fazer mais um ponto em ponto tricô. Ficando aqui com dois pontos iniciais. Agora vamos trançar novamente o nosso ponto. Pegamos aqui pela frente. Tiramos os dois. Recolocamos na agulha esse ponto. e este também. Trabalhamos ponto meia. Agora nós vamos trabalhar esses dois pontos que nós temos aqui no meio do nosso V em ponto meia. e agora vamos trançar novamente pegando aqui por trás. E ficamos com o nosso trançado dessa forma. Agora nós não vamos fazer nenhum ponto em tricô aqui de intervalo. Vamos direto para o próximo trançado. Então aqui tiramos o ponto. Colocamos na agulha novamente. novamente. Nós fazemos dois pontos em ponto meia. E trançamos pegando aqui por trás. Novamente. Os dois últimos pontos trabalhamos em ponto tricô. e assim finalizamos a quinta carreira do nosso trabalho. A sexta carreira nós vamos trabalhar todos os pontos em ponto tricô. Então do lado avesso do nosso ponto sempre trabalhamos ponto tricô em todos os pontos. Dessa forma até o final. e o nosso ponto já começa a ter aqui um desenho formado. Já temos aqui a primeira formação do primeiro V do nosso trabalho. Agora nós vamos fazer a repetição da primeira carreira. primeira carreira. Então tiramos o primeiro ponto. Trabalhamos três pontos em ponto tricô. Ficando com quatro pontos iniciais. Trabalhamos dois pontos em ponto meia. quatro pontos em ponto tricô. Agora os últimos quatro pontos também finalizamos em ponto tricô. ficando assim a repetição da primeira carreira do nosso trabalho. Agora vamos repetir a segunda carreira que é toda em ponto tricô. porque nós estamos do lado avesso do trabalho. Então dessa forma até o final. Agora nós vamos repetir a terceira carreira. Então tiramos o primeiro ponto. Vamos trabalhar dois pontos em ponto tricô. ficando aqui com três pontos de início. Agora vamos começar a trançar os pontos. Tiramos aqui o segundo. O próximo trançado vamos fazer aqui por trás. fazemos dois pontos em ponto tricô. e vamos trançar novamente. trançamos aqui por trás do nosso trabalho agora. ficando dessa forma. Agora vamos fazer dois pontos em ponto tricô. os últimos três pontos vamos trabalhar em ponto tricô. e assim nós finalizamos a repetição da terceira carreira. a repetição da quarta carreira nós vamos fazer todos os pontos em ponto tricô. porque estamos no avesso do nosso trabalho. dessa forma até o final. agora vamos repetir o que fizemos na quinta carreira. Então tiramos o primeiro ponto. vamos trabalhar apenas um ponto. em tricô ficando com dois pontos. e agora nós já começamos a trançar os nossos pontos. Então aqui nós vamos tirar pela frente o segundo ponto. esse primeiro colocamos na agulha novamente. e agora vamos trabalhar aqui ponto meia nesses dois pontos. dois pontos em ponto meia que estão aqui no meio do nosso V. e agora vamos trançar novamente. então aqui tiramos os pontos. colocamos na agulha novamente. trabalhamos ponto meia. e o ponto vai ficando dessa forma aqui. e o ponto vai ficando dessa forma aqui. é a mesma repetição até o final da linha. então agora aqui nós vamos trançar para esse lado. e os dois últimos pontos nós trabalhamos em ponto tricô. ficando assim o nosso ponto. agora fazemos a repetição da sexta carreira. que é toda em ponto tricô. porque estamos no avesso do trabalho. então dessa forma até o final. então meus amores esse ponto é sempre a repetição dessas seis carreiras iniciais que nós fizemos aqui embaixo. ao finalizarmos a sexta carreira começamos novamente a repetição da primeira. depois da segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira. lembrando que do lado avesso do trabalho sempre vamos fazer ponto tricô. e assim nós vamos fazendo até atingirmos o tamanho da peça desejada. nessa amostra maior nós conseguimos visualizar melhor né. essas repetições que nós fazemos aqui no nosso ponto. que fica um ponto muito bonito. super diferenciado né. para quem gosta de pontos mais elaborados. aqui é uma boa opção porque a repetição é bem simples. eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. se gostaram deixem o like de vocês. se inscrevam aqui no canal. ativem também o sininho da notificação. para vocês serem avisados toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. um beijo no coração. fiquem com Deus e até o próximo vídeo. um beijo no coração. Obrigado.